E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Bom, o negócio é o seguinte, deixa eu trocar ideia com vocês aqui, tá? Porque tem duas novidades, nós temos aí as novidades referentes a Joaquim e temos uma novidade referente ao prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, tá legal? Se inscreve aqui no canal Browning Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Tô querendo fazer uma live aí nos próximos dias, tá? Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se segunda-feira, mas eu vou fazer alguma live pra gente trocar uma ideia. Pode ser? Fechou? E outra coisa eu quero falar também, né, cara? Já projetar esse Botafogo e Palmeiras, né, que é um confronto importante, né? Evidentemente, destino, né, do futebol brasileiro quis, mais uma vez, que os dois times se enfrentassem como líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Isso mostra, né, atesta o nível de enfrentamento do Botafogo hoje, o patamar que o Botafogo se encontra hoje, tá legal? E a gente vai trocar uma ideia com vocês por aqui, tá certo? Bom, além disso, eu quero falar sobre os jogadores lesionados, né, a situação do Eduardo, vamos ver se tem atualização aí nos próximos dias. Tem a possibilidade dos retornos aí dos jogadores pra, na verdade, a inscrição, né, e a estreia, melhor dizendo, de Alain, Igor Jesus, o Almada já tá lá na Argentina na seleção. Mas a gente começa aqui, rapaziada, com a notícia do Joaquim, beleza? É, Joaquim foi especulado já no Botafogo algumas vezes, desde o início do ano, é um bom zagueiro, zagueiro pelo lado direito, e acho que seria interessante a contratação dele. Queria um zagueiro mais experiente? Queria, tá? Mas, e essa é a grande questão, né, cara? O cara tá no nível de enfrentamento de Série B, ele vai chegar, pô, oitava de final de Libertadores, pressão, tem que saber como é que ele vai lidar com isso. Mas agora, que ele é melhor, na minha opinião, tá, que o Alter e que o Barbosa, na minha opinião, é, beleza? É, enfim, então, acho que seria interessante, o Botafogo investiria 8 milhões de euros no jogador, não sei, é, mas vamos aguardar. E, agora, a gente fala aqui um pouquinho sobre o Eduardo Paes. Eduardo Paes esteve na frente do estádio Newton Santos, na manhã deste sábado, ele chuvosa, né, e ele explicou algumas situações referentes a CT, estádio, pista olímpica, e, assim, cara, é, ele, eu diria que foi muito transparente, ali em tudo que ele falou, sabe? Falou ali sobre a viabilidade da troca da pista olímpica mediante, é, melhorias pro atletismo carioca no Célio de Barros, e aí o Célio de Barros não é algo da prefeitura, é mais, é, na verdade, é do governo do estado, e aí a cobrança não tem que ser em cima do Eduardo Paes, ela tem que ser em cima do governador Cláudio Castro, né, pra que se revitalize ali o Célio de Barros, que é um estádio de atletismo que virou um estacionamento, né, é, falou sobre a situação do CT, que a área que o Botafogo pediu, o Botafogo pediu um lugar enorme, né, e que, nesse momento, né, não se tem essa área, as áreas que a prefeitura tem são pra CTs do tamanho do Vasco e do Fluminense, né, e, no caso, é, o Botafogo, nessa proporção, já tem o Lanier e tá cada vez mais estruturando, né, qualificando, então não faria muito sentido, enfim, não sei se pra base, mas ele explica ali todas as situações. Eu acho que o mais legal de tudo seria adiantar, cara, pra ontem, essa possibilidade da remoção da pista olímpica pra que o Botafogo tenha um caldeirão, tenha, de fato, né, um estádio com mais cara de estádio de futebol, tá certo? Vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada, fiquem aí com o vídeo do Eduardo Paes, e é isso, se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Fui. Fala, gente, aproveitando que eu tive aqui uma agenda no Engenhão, na Nave do Conhecimento aqui, aí eu olhei aqui na estádio de Newton Santos, torcida do Fogão, número um do Campeonato Brasileiro, tá lá na frente, calma que o Vasco tá chegando perto, tô usando aqui um chapéu, tá chovendo, o gorro aqui, a pessoa vai ficando mais careca, vai tendo que usar essas coisas, mas dá um recado pra torcida do Botafogo aqui, né, tem, o Botafogo é um clube que, com toda a sua história, né, recebeu, no governo do prefeito Sanzar Maia, prefeito botafoguense, dois superpresentes, né, no primeiro governo dele, a questão do shopping ali, general severiano, que foi uma coisa importante pra ajudar o Botafogo, era uma coisa do Marcelo Alencar e do César, depois, nos Jogos Pan-Americanos, foi construído o Engenhão, fez-se uma concessão correta, isso aqui virou a casa do Botafogo, depois, mudado o nome aí pro estadio de Newton Santos, nós recentemente fizemos a renovação dessa concessão, né, que é muito importante. E aí, o Botafogo tem dois pleitos importantes, né, primeiro, centro de treinamento, né, eu, no meu outro governo, eu dei centro de treinamento pro Botafogo, pro Fluminense e pro Vasco. O Fluminense e o Vasco usaram, estão lá, são até perto um do outro, e a gente tem toda a disposição de dar para o Botafogo. Nesse meu novo governo, fizeram pra mim um pedido de uma área monstruosa que a prefeitura não dispõe. A partir de futuros lançamentos imobiliários da Barra da Tijuca, a gente pode até dispor dessa área monstruosa. O problema é que nós não temos essa área agora, então, eu estou super disposto a ceder uma área municipal para um centro de treinamento para o Botafogo, né, a gente tem que entender isso. Tem o Botafogo, o clube de interesse público, e tem a SAF, que, aliás, faz um papel incrível, resgatou o fogão, né, parabéns aí ao Texter, a SAF do Botafogo, queria até que a SAF do Vasco caminhasse bem assim, mas não é uma coisa que a gente possa estar dando para a SAF, propriedade, área, para ser de multiclubes, multiuso, é bom para o Rio. Eu quero até deixar claro aqui para o senhor John Texter, que o Rio de Janeiro quer muito que ele faça seu centro de treinamento para todos os clubes que ele é dono aqui no Rio de Janeiro. Mas como essa é uma atividade econômica, aí a gente não pode usar estrela solitária no amor, né, estrela solitária no amor é o seguinte, centro de treinamento para o Botafogo num tamanho normal, numa área que o município tenha, está liberado, a gente vai dar, não tem problema nenhum. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é a questão da pista de atletismo do Engenhão. O Rio sempre teve uma pista de atletismo super tradicional, o Célio de Barros, ali ao lado do Maracanã, e que é uma pena que não tenha voltado ainda. Para a gente poder discutir uma alternativa aqui para o Engenhão, a gente precisa ter uma pista de atletismo no Rio. Aí tem uma galera do atletismo que tem história, o atletismo no Rio é importante. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de eu falar, está autorizado a destruir a pista de atletismo, sem que essa alternativa surja. Então, o Célio de Barros precisa voltar, eu estou, inclusive, disposto a ajudar. Claro, aqui tem todo o histórico, que foi o atletismo das Olimpíadas de 2016, mas tudo isso dá para a gente ter o simbolismo guardado e melhorar. Eu acho melhor também a distância de um estádio de atletismo, acaba sendo muito ruim. Eu, como vascaíno, sei o que isso importa para o jogo que o Vasco joga em São Januário, o Caldeirão ali com a torcida em cima. Isso vai melhorar muito as condições do região. Portanto, sou favorável, mas a gente precisa ter um encaminhamento com o atletismo. Eu estou colocando essas coisas pela rede porque tem uma curiosidade. Eu fiz há três semanas atrás uma reunião com o presidente do Botafogo e com o executivo da Saft, o executivo lá do Texture. E assim, eu fico vendo ele volta e meia dando notícias. Depende de aquilo, acho que ele especula muito. De novo, seja bem-vindo, o senhor John Tex, eu continue investindo fogão, traga divisa para o Rio de Janeiro e eu acho que a sua visão sobre a economia do futebol é importante. Mas então, para que fique clara aqui a nossa posição sobre renovação do Jean, já dada pela Prefeitura do Rio, sobre a possibilidade de fazer o negócio da pista de atletismo, precisamos de uma solução para o Célio de Barros, que não é da Prefeitura, estou até disposto a ajudar lá, é do governo do Estado, e sobre o seu treinamento. Não faltam áreas na região das Vargens, da Barra, ali em Jacarepaguá, de áreas do município que a gente pode ceder, sim, de maneira não onerosa para o Botafogo. Agora, para o Botafogo, para a SAF, que tem interesse privado, que ganha dinheiro, o que é legítimo, não estou contestando isso, aí não dá. Aí a gente tem que, aí a conversa é diferente, eu tenho aqui que defender o interesse público, e dá para eu ajudar o Flamengo com o seu estádio, dá para eu ajudar o Vaz ao seu estádio, estamos começando conversas com o Fluminense também, estamos ajudando a Portuguesa, estamos ajudando o Campo Grande, com o Ítalo Delcima, o futebol é muito importante para o Rio, mas a gente tem que olhar para esse aspecto. Valeu, gente, bom dia, esse sábado chuvoso no Rio de Janeiro. Valeu!